Então, você consegue ler, está passando por um processo espiritual, você não consegue, então você tem um senso de respeito multidimensional, onde você encerra mais além, porém... Não tem muito ouvir falar de ética, não, mas a gente tem que falar. Ética Cosma, o Cosmo Ética, a gente chama de ética espiritual de alto nível, né? Foi mais difundido pelo Valdo Vieira, talvez até criado, não tem que localizar o proprietário do nome, sinceramente, sempre se vai ao Valdo Vieira, né? O conjunto das normas universais aplicadas ao estudo da ética, sob a ótica também espiritual, reflexão, ou moral cósmica, onde ela é multidimensional, atemporal, transcendente, inclusive a moral que nós entendemos aqui social intrafísica, só no físico, né? Porque são conjuntos em que, muito maior do que a ética normal, porque a ética, quando você fala Cosmo Ética, é uma pessoa que está interligada, que está compreendendo em várias frequências, que ela, por exemplo, a visão de eu, Zé Cú, estudante de medicina, quando entra um paciente, você tem a ética médica, você tem os estudos, estuda isso, mas a ética espiritual, é quando você vai mais a fundo, você enxerga magneticamente as situações, você não julga o que está acontecendo, mas você procura intercalar de forma equilibrada a parte física equilibrada no sentido do respeito àquela consciência que ali entrou, quer dizer, tendo uma percepção do respeito daquela pessoa que entrou ali, que, sei lá, ela vem às vezes com, ela é evangélica, ela, sei lá, ou é um traficante, que eles vão no hospital, então você, ou uma pessoa que não abre tanto campo assim, como se você estivesse alta, os mentores fazem isso com a gente. Quantas vezes, moda foquinha, moda foca, moda focão, seu mentor olha para você e vê você com tonhão e não fala nada? Quantas vezes, moda foca, isso acontece? Ele sabe que você está indo deitar com um sucubus ou íncubus encarcado no seu ser, e ele não fala nada, ele tem que respeitar, não, cadê seu tutelado? Não, seu tutelado está deitado com dois seres astral nus, pelados, nus, como no bolso astral, lá, e ele precisa, ele vai falar, ele vai respeitar você no princípio muito maior do que você, isso é uma direção da ideia da Cosmética, existem várias, várias. Ela propõe uma divisão equilibrada entre essa imagem do homem e o homem encarnado enquanto consciência, e ela, assim, ninguém precisa ver, por exemplo, a ética entende-se que, por padrão, que você faz com a coisa certa, independente de qualquer coisa. Só que a Cosmoética, você faz a coisa certa magneticamente, não é só, porque fazer a coisa certa são os princípios éticos, onde você carrega o conhecimento, carrega a direção, tem a honra, a incorruptibilidade, e você continua agindo corretamente, ética, seguindo as regras que estão ali editadas, estudadas, onde nós entendemos o sistema de netiqueta e tal, você segue, você segue ali o negócio como é.